A reunião extraordinária realizada pela Câmara Municipal desta quinta-feira contou com a presença da historiadora Nilza Alves de Pontes Marques, organizadora da obra Caminhando de Samambaia Andradas, escrita por João Moreira da Silva, que conta a história das personalidades que contribuíram muito com a fundação e desenvolvimento do município, mas que até agora não haviam sido homenageadas com seus nomes em ruas. Este projeto de resgate da memória, de exaltação da história desses pioneiros que fundaram Andradas, foi uma iniciativa da dona Nilza, que nos procurou. O primeiro contato foi feito aqui na Câmara com todos os vereadores, ao qual ela deliberou para mim e para o Paulo Afonso, na época, que pudéssemos capitanear este projeto para poder tentar viabilizá-lo e, dessa maneira, homenagear essas primeiras pessoas que aqui chegaram e contribuíram com o povoamento da cidade e com o desenvolvimento. Depois de 200 anos, foi retificada uma falha histórica, porque é impossível que, durante esse tempo todo, ninguém lembrasse dessas pessoas que passassem desapercebidas e agora a Câmara, esta Câmara, está fazendo o resgate histórico. O bairro escolhido para receber os nomes das ruas é o Jardim Amélia, localizado próximo ao trevo da indústria e casa. A Rua 1 passa a receber o nome de Avenida dos Fundadores. A Rua 2 passa a denominar-se Rua Felipe Mendes do Prado, que veio de Baipendi para a região, tendo sido poceiro da Grande Fazenda Lagoa Dourada, com início nos campos, até as margens do Rio Jaguari Mirim, isto por volta de 1792, começando o povoamento de Andradas. A Rua 3 passa a ser a Rua Alferes André de Pontes Pereira. Estava na região de Caldas quando foi beneficiado com a metade da Fazenda Lagoa Dourada, por doação da veúva de Felipe Mendes do Prado, com o objetivo de preservar as terras dos aventureiros invasores. Já a Rua 4 passa a ser Rua Cândido José Mendes e Rua 5 Plácido Joaquina dos Reis. Cândido casou-se com Plácido Joaquina em 1828 em Caldas, atendendo ao pedido da esposa no cumprimento de uma promessa. Ambos deram um alqueire de terras ao Marte São Sebastião, onde atualmente se encontra a Igreja Matriz, Praça Coronel Luiz Venturelli, Praça Doutor Alcides Mosconi e arredores. A Rua 6 passa a denominar-se Rua Padre Manuel Gonçalves Correia, jesuíta corajoso. Foi de grande importância em relação às divisas entre Minas e São Paulo. Tem filhos com pelo menos quatro mulheres, e dele descenderam os Pontes Gonçalves, Correia, Batista e outros, que formam as famílias andradenses mais antigas. Já a Rua 7 passa a ser a Rua Júlia Maria da Caridade, embora a analfabeta foi uma guerreira, principalmente ao defender os seus, em relação à Inconfidência Mineira. Juntamente com as suas irmãs, conhecidas como as Três Ilhotas, foram as responsáveis pela formação de várias famílias andradenses. Por exemplo, Felipe Mendes do Prado, ele apossiou a fazenda, doou a metade para o André de Pontes Pereira. O bisneto, que foi o Cândido José Mendes, doou o terreno para o local da igreja. Então, todos ficaram unidos com essas três famílias, três principais famílias. A gente repara aqui hoje com esse projeto uma falha na história de mais de 200 anos da nossa cidade, onde essas pessoas que foram tão importantes para o desenvolvimento, para a povoação da cidade, acabaram sendo esquecidas. Temos homenagens, diversas homenagens para diversas pessoas importantes, que muito contribuíram ao longo da história, mas essas, que foram os pioneiros, que aqui chegaram primeiro, estavam esquecidos. Outro assunto debatido na reunião extraordinária foram algumas mudanças referentes ao trânsito de Andradas, como da Vila Samambaia e João Teixeira Filho. O gerente da divisão de trânsito, Elton Gonçalves Carvalho, explicou aos vereadores por que ocorreram tais alterações. Eu vim na intenção de esclarecer a população sobre algumas mudanças efetuadas, principalmente na Vila Samambaia e na Rua Pedro Moscardini. Expliquei os motivos justificáveis, inclusive recebeu o apoio da Câmara Municipal, após eu ter apresentado evidências que foram comprovadas que as modificações, não modificações, as intervenções feitas foram a favor da população. Todo mundo sairá ganhando com isso. Qualquer intervenção que a gente faça mexe com o interesse individual de algumas pessoas. E essas pessoas, evidentemente, estão acostumadas a trafegarem por aquele local, a pararem em determinado local. Ao se sentirem incomodados, eles procuram a gente, procuram os vereadores, a Câmara, para que cuide dos interesses deles. Porém, a administração pública, ela pensa em um bem comum, ela pensa na maioria da população, no conforto e na segurança de toda a população. Eu fui procurado pelos moradores da Vila Samambaia e do João Teixeira Filho, por meios de abaixo-assinado, onde eles estavam reivindicando o porquê da mudança das placas de sinalização e a colocação de algumas outras placas. Então, foi nessa intenção que eu pedi para o presidente convocar o Elton, do setor de trânsito, para vir dar uma explanação sobre o porquê dessa mudança. E ele esteve aqui hoje e se pôs muito bem no assunto aí e colocou para o pessoal do bairro as mudanças, o que era necessário. Então, vamos lá.